Em seu perfil em uma rede social, Ednilson Ferreira do Nascimento é servidor do Tribunal de Justiça do Pará, ex-sagento do Exército Brasileiro, bacharel em Direito e mestrando em Direito Tributário. Um currículo incompatível com a conduta que ele está sendo acusado. Ele foi preso em flagrante no começo da tarde de ontem, acusado de violência doméstica. A vítima, a namorada dele, que neste post em uma rede social diz, nunca tinha sentido tanto medo na minha vida, pensei que iria passar dessa para melhor. Na manhã de ontem, a equipe da delegacia de Portel tomou conhecimento, por meio de denúncias anônimas e publicações em redes sociais, que o servidor público Ednilson Ferreira do Nascimento, lotado no fórum da comarca de Portel, havia agredido sua companheira. Iniciadas as diligências, os policiais lograram êxito em localizar a vítima, ocasião em que, ainda com muito medo, chorando e nervosa, ela confirmou as agressões. De acordo com as investigações, as agressões teriam começado ainda na noite da última segunda-feira. De acordo com a vítima, as ofensas teriam começado ainda na noite do dia 28. Já na madrugada do dia 29, Ednilson teria sufocado a vítima contra a cama, proferindo palavras de baixo calão. E em seguida, no momento em que a vítima teria conseguido, se desde o enciliado acusado, Ednilson teria dado uma joelhada em sua companheira, provocando lesões corporais. De acordo com a polícia civil, a vítima disse que Ednilson utilizou de sua condição de servidor do Tribunal de Justiça para constrangê-la e, assim, evitar que ela não fizesse a denúncia contra o mesmo. A vítima teria dito que iria denunciar o agressor e Ednilson respondeu dizendo que, pelo fato de ele trabalhar no fórum, isso não iria dar em nada. Inclusive, que ele iria processar a vítima, que ele teria dinheiro e a vítima não teria recursos para pagar advogado. Dessa forma, Ednilson utilizou a sua condição de servidor público para, de alguma forma, tentar desencorajar a vítima a denunciar as agressões. Essa não seria a primeira vez que a vítima teria sido agredida. Inclusive, ainda de acordo com a vítima, isso não foi o primeiro episódio de agressão. Mas, pelo fato de sempre achar que o acusado poderia mudar, ela nunca procurou a delegacia para solicitar medidas protetivas. Ednilson continua preso na carceragem da Delegacia de Polícia Civil. Diante dos fatos e comprovada a lesão corporal sofrida pela vítima através do respectivo laudo, os policiais dirigiram-se até o fórum da comarca de Portel e, ali, deram voz de prisão em flagrante contra o servidor público Ednilson Ferreira do Nascimento, que foi devidamente encaminhado para a Delegacia de Polícia e encontrou-se custodiado, aguardando decisão de servidor. Legenda Adriana Zanotto